Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória General Vitória, olha só, eu vou cantar e você vai repetir exatamente o que eu cantar, tá certo meu irmão? Pode ser, se pode, diga glória a Deus meu irmão, olha só General Vitorioso, meu socorro bem presente O teu pequeno clama, meu amado Onipotente Olha só Eu preciso de uma benção Eu preciso de uma benção Se possível, manda agora Se possível, manda agora Mesmo que eu não mereça Mesmo que eu não mereça Manda por misericórdia Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Me carrega em seus braços Me carrega em seus braços Nessa estrada de espinhos Nessa estrada de espinhos Meu gigante imbatível Meu gigante imbatível Meu querido, meu paizinho Meu querido, meu paizinho O leão está faminto O leão está faminto A fornalha está ardente A fornalha está ardente Mas o eterno é fiel Mas o eterno é fiel Sempre dá vitória ao crente Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Contempla a glória de Deus, contempla